Muito boa tarde Santa Catarina, o assunto agora é o futebol do nosso estado. Meio dia e 31 minutos, está no ar Jogo Aberto SC, desta terça-feira, dia 24 de março. Tem muita coisa pra gente falar hoje aqui, olha só. Dudu avalia a eficiência do ataque do furacão. A gente costuma fazer gols em quase todos os jogos. Inter de Laches faz projeções para voltar a brigar pela vaga na decisão. Focar nesses dois jogos que a gente sabe se a gente vencer, a gente está de novo na competição. Criciúma confirma ídolo tricolor como novo funcionário do clube. Pra mim foi uma maravilha esse convite. Santa Catarina está bem representada na seleção olímpica brasileira. Continuar trabalhando, pezinho no chão e esperar que seja a primeira de muitos. Jack reforça pensando na Copa do Brasil e na Série A. Um recomeço da minha carreira e eu estou com a cabeça muito boa, muito concentrado. Tudo vem na hora certa e eu vou esperar o meu momento. A Atlético de Ibirama ressurge das cinzas e se mostra otimista. Quem sabe até ser campeão do quadrangular. Quem adora esse título de campeão do quadrangular da morte é ele. Cláudio Valente, narrador, Band FM, comandarista da Band SC, Cláudio Onir Miranda. E aí Cláudio Onir, campeão do quadrangular? E campeão do quadrangular isso não existe, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu lhe falo, ano passado teve o arranca-rabo lá na Band FM, aqui de Florianópolis, o Marcelo Silva, o Mané, todo mundo dizendo que eu ia ser campeão do quadrangular. Exagonal. É, na época era o hexagonal. Exagonal, né? Na época era o hexagonal. Cláudio Onir estava louco. Vamos ver o que vai falar o Cláudio Onir daqui a pouquinho. Lembrando sempre que você pode participar conosco através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook é Barra Jogo Aberto. que escreveu lá, aparece aqui. Também estamos no Twitter e no Instagram, em arrobajogoaberto.sc. Obviamente, também vamos falar do Joinville, vamos falar do Metrobala, vamos falar também do Leão da Ilha que vive dias delicadíssimos. Se não sai daí, a gente volta já já. Voltamos com o Jogo Aberto SC, mais uma vez, muito boa tarde, muito obrigado pela audiência e preferência com aquele programa que só fala do futebol de Santa Catarina. Meio dia e 36 e está comigo ele hoje, o pole valente, Cláudio Onir Miranda. A gente vai começar o programa, Cláudio Onir, falando um assunto que está muito legal. O Caco, ex-jogador do Havaí, ex-jogador do Figueirense, décadas de 1970, 1980, volante pegador, jogava muita bola, uma família tradicional de boleiros. Então, a gente deixa aqui o nosso abraço para a família, que ele teve um AVC, está se recuperando no hospital. A gente espera, é claro, que o quanto antes o Caco possa voltar a estar próximo da gente. Então, Caco, um nome muito importante no futebol, principalmente Florianópolis, passou pelo Figueiro e o Havaí, está havendo esse momento delicado e a gente se solidariza com a família dele, não é, Cláudio Onir? Nosso abraço carinhoso para a família, poderia ser diferente também para o Caco, que vai se recuperar dessa, tomara que isso aconteça. E foi um jogador muito interessante. E aquele tipo de jogador, numa época muito romântica do futebol, o Caco era esse jogador. Tanto no Havaí como no Figueirense, fez o seu papel, principalmente jogando pelo Figueirense, onde o torcedor alvinegro demonstrava um grande amor pelo Caco, a sua participação foi muito importante. Era aquele cara que era ousado, que era simples e que era um grande jogador. Numa fase muito romântica do futebol catarinense, com certeza. Saudade daquela época, né, Cláudio? A rapaziada jogava mesmo, não era nem por grana. Jogava porque gostava e gostava muito de futebol, porque os caras enfrentavam cada coisa que eu vou te falar. Aí você conhecia os jogadores, né? Jogadores que eram da terra. A formação dos jogadores acontecia de uma forma interessante. Você não tinha as categorias de base tão bem preparadas. Então os jogadores da terra que vinham aparecendo acabavam vindo. Tem a Manecão no Havaí, tem a Caco no Figueirense, tem a Pinga no Figueirense, tem a Veneza no Havaí. Então os jogadores que eram da terra e você conhecia todos na participação. Então você sabia que se perdesse um clássico, o jogador não aparecia durante uma semana. Ele tratava de se esconder. Se perdesse o jogo, se ficasse numa situação vexatória do seu clube, esse jogador se escondia em casa e não saia, reconhecia toda a vizinhança e sabia que seria cobrado. Hoje a situação é outra. É bom falar do futebol de Santa Catarina, principalmente quem conhece o futebol e a história do nosso futebol é extremamente rica, né seu Clorininho? Pois bem, vamos começar falando sobre a situação do Havaí. Eu queria a tua opinião Clorininho, daqui a pouco tem informações outras do Havaí aqui dentro, mas a gente começa falando sobre uma situação do Havaí. Ontem nós começamos falando sobre o bom momento do Figueirense, da Chapecoense, o Leão da Ilha está numa situação também extremamente delicada. Complicada, delicada, eu falei que foi ridícula a campanha do Havaí na fase classificatória, não tem outra palavra para ser utilizada com relação a tudo o que o Havaí fez no Campeonato Catarinense. Estou até tirando a questão daquela perda de seis pontos, uma questão administrativa. Vou falar só do futebol, só na questão do futebol. Até porque o Havaí acabou não demonstrando no gramado que se não fosse seis pontos, estaria classificado, estaria na fase principal do campeonato, que é o hexagonal semifinal. O Havaí não demonstrou, até talvez por medo do Geninho naquela oportunidade de realmente verificar que o futebol do Havaí era muito fraco. O Geninho, ainda hoje, algumas pessoas dizem, olha, está comprovado que o Geninho não teve culpa. Teve culpa na formação do time, na demora para chegar na capital e naquilo que aconteceu durante o campeonato. Ele teve todo o tempo do mundo para trabalhar esse time do Havaí. Não deu certo até aqui. Pois bem, o que fazer agora? Colocar os pés no chão, focar com relação a essa situação. O Havaí está trabalhando sim para contratar para a Série A do Brasileiro. Mas o foco no momento, tanto que o William Batoré pode estar voltando para ressacar. Mas o foco no momento, qual é? É justamente o Havaí se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. É futebol catarinense. É inaceitável que o Havaí discute uma segunda divisão do catarinense. Pela tradição que tem o Havaí, pela força que tem o Havaí e pelo investimento feito no Havaí esse ano. A folha do pagamento do Havaí é maior do que a folha de Marcílio, Atlético de Birama e Guarani juntas. Então não se admite que um clube como esse caia para a segunda divisão. O que fazer agora? Chamar o torcedor. A responsabilidade, infelizmente, sempre acaba caindo também sobre o torcedor. E ele sempre dá resposta positiva. Então fazer uma grande promoção de ingresso, se é 10, se é 5 reais, não interessa. Mas lotar a ressacada e na base da pressão. Já que no futebol, pouco vencido apresentado pelo Havaí, na base da pressão o Havaí conseguir. Quando eu falo pressão, é pressão mesmo da torcida. E não pressão de outra forma. Não pressão dentro do gramado, para que marque um pênalti não existente, não. Mas a pressão no torcedor. Porque a ressacada sempre foi, para os grandes clubes brasileiros, um verdadeiro caldeirão. Ganhar na ressacada nunca foi fácil. E tem que ser assim. Empate para o Havaí é resultado que pode colocar o Havaí lá na sequência, na segunda divisão do futebol catarinense. Só vitória. Só vitória. Ninguém perdeu ponto em casa, nesse quadrangular. Então o fator casa está forçando, que as equipes que jogam em casa realmente busquem um grande resultado. O Havaí era para fazer 18 pontos, mas leve, livre e soltou, nesse quadrangular. Acabou não acontecendo. Vai ter que vencer, tem obrigação de vencer esse compromisso com o Marcelo Dias, vencer o próximo Borani fazendo de dedicado. E aí quem sabe os caras empate em Ibirama. Com 9, 10 pontos, você deve chegar com o segundo colocado. Com 11 pontos, com o primeiro colocado. Mas como ninguém, até agora, conseguiu roubar pontos fora de casa, pode chegar lá no final valendo o quê? Valendo a condição do critério técnico. De saldo de gols, gols pró e confronto direto. Tanto com a Havaí é lanterna hoje, só pelo confronto direto com o Borani. Porque no resto, está idêntico ao time de Palhoza. Então é muito bom, é interessante que se mantenha o foco, se faça uma grande promoção e chame o torcedor. Porque o torcedor do Havaí, diferente do departamento de futebol do Clube Azurra, diferente da diretoria do Havaí e dos próprios jogadores azurras, nesse momento, esse sim, nunca faltou com o seu compromisso. E esse sim, sabe honrar a tradição azurra. O Raul Cabral é extremamente estudioso, a gente sabe disso. Tem um futuro brilhante, ao que tudo indica, desde que se mostrou, ou apareceu entre os profissionais do Havaí, tapa o buraco daqui, tapa o buraco dali, agora ele está com uma verdadeira bomba relógio na mão. Apesar disso, eu acho, de ser estudioso, eu discordo com a formação que o Havaí tem utilizado, não o esquema 4-2-3-1. Acho que ali dá para usar o Anderson Lopes e o Romo, cada um numa ponto, marquinha centralizado. O André Lima pode ser ele lá na frente, o Bruno Mendes, qualquer um. O que não dá é para jogar com um atacante que fica fácil mais para marcar. Ainda bem que o Anderson Lopes está voltando para a equipe do Havaí. É um jogador que faz muita falta. O garoto Romo talvez possa sentir o peso desse momento decisivo, mas é bom jogador e sempre achei que ele merecia a particularidade. O André Lima está me decepcionando demais com relação ao seu futebol. Até porque, sendo experiente, é o cara que poderia, junto com o Marquinhos, colocar ordem na casa. Não pode jogar tudo nas costas do Marquinhos. O André Lima é uma grande decepção no futebol de Santa Catarina nesse campeonato. Ah, mas ficou um tempo parado. Não interessa. Foi colocado como titular, aceitou a titularidade, brigou por ela e está valendo essa condição. O André Lima está sendo uma grande decepção. Então, que honre a sua contratação e a camisa azul nos próximos três jogos. Eu acho assim, Cláudio, talvez na questão de ser mais decisivo em campo, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Agora, pelo esquema do último jogo, ele foi muito prejudicado. Era o cara sozinho lá na frente para resolver, sem ninguém para servir do lado, porque é difícil. Nem vi o último jogo. Ouvi o teu comentário, ouvi a narração do Luciano Silva. Mas vi vários jogos do André Lima. Até agora, meu amigo, nada independente de formação, independente de condição de jogo. E o Anderson Lopes se arrebentando. Vai voltar a fazer muito bem para o Vair. Meio dia e 43 minutos, a gente agora vai falar de um catarinense que foi convocado para a seleção olímpica. É mais um, né? Porque o preparador físico do Figueirense, o Marquinhos, também foi para a seleção olímpica, que vai ter dois amistosos pela frente. Quer saber quem é o cara de Santa Catarina que vai estar na Olímpica? A matéria do Eduardo Prestes. Essa rotina é de embarque e desembarque. Viaja para cá, viaja para lá. O David já está acostumado. Mas repara no visual dele. Nem de longe parece o uniforme de viagem do Criciúma, time que ele defende. É que, dessa vez, ele vai sozinho para o Espírito Santo. E parece apresentar a um outro time. A Seleção Brasileira Sub-23. Um sonho realizado, né? Acho que todo atleta profissional sonha em chegar num momento como esse. Acho que eu tenho que trabalhar, continuar trabalhando, pezinho no chão e esperar que seja a primeira de muitos. Aos 19 anos, essa é a primeira convocação dele. Destaque do Tigre na Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, quando chegou à final da competição, a experiência dele no catarinense deste ano, quando defendeu o gol do Tigre em três oportunidades, parece ter sido o degrau que faltava para a convocação. Eu acabei tendo uma grande oportunidade e tentei agarrar da melhor maneira possível. Eu acho que a visibilidade no profissional é muito grande. E esses três jogos, queira não ser no pouco, foi muito bom para mim, para poder aparecer também para o cenário nacional. Dessa vez, o embarque é para a primeira convocação. Mas o David já pensa um pouco lá na frente. Quem sabe, Olimpíadas 2016, para um título que a seleção brasileira ainda não tem. Seria mais um sonho, né? Acho que a seleção olímpica vem batendo na trave já há alguns anos. E ano que vem, sendo o Brasil, tem um gostinho mais especial ainda. Seria tudo melhor, impossível, para quem sabe, pelo menos ir e se sair campeão, melhor ainda. Além de David, foram convocados para a seleção olímpica brasileira jogadores já conhecidos no cenário nacional e internacional. Lucas Silva, volante ex-cruzeiro, hoje no Real Madrid, e Anderson Talisca, ex-Bahia, e hoje no Benfica de Portugal, são alguns deles. A seleção sub-23 vai disputar dois amistosos nessa semana, contra Paraguai e México. O primeiro será no Espírito Santo, e o outro no Maranhão. Bacana, talento catarinense, meio de em Santa Catarina, o senhor Cláudio ali. Então, como falou o Edu na matéria, além do Talisca, passou pelo Bahia, está no Benfica, e também, além do Lucas Silva, que agora está no Real Madrid, está arrebentando, digas, também vai ter um menino que está arrebentando lá, é o Felipe Anderson, está na Lazio, da Itália, jogou no Santos, muitos clubes interessados nele, e uma vitrine e tanto, para um talento aqui da nossa terra. Orgulho para o futebol catarinense, que o galego lá do sul do estado vai muito bem na seleção olímpica, tem condições para isso, demonstrou muita tranquilidade, quando foi titular no time do Cristina. Uma tranquilidade impressionante, um jogador que, mesmo pressionado, demonstrou todo o seu potencial. Acho que ganha o futebol catarinense, e ganha você, que está sabendo da convocação, da viagem do atleta, para fazer parte da seleção olímpica nas amistosas, através do jogo aberto. A gente vai para uma rápida parada depois do intervalo, o assunto continua sendo o mesmo. O futebol de Santa Catarina, não sai daí. Figueira inicia a semana chapecoense, e espera, ao final dela, garantir a classificação para a hexagonal. Enquanto antes a gente matar os aniversários, e se distanciar, vai ser melhor para a nossa. Depois de perder a invencibilidade em casa, o Inter de Lages vai tentar a vitória em Blumenau, onde joga contra o Metropolitano. Se a gente vencer, a gente está de novo na competição. Eu quero ser útil ao Cristina, se possível, vou fazer o possível para isso. Os dois, evidente, que não vão ter condição de ser inscritos para o catarinense, porque as inscrições já encerraram, mas já vão ser inscritos para a Copa do Brasil e brasileiro. O técnico Abel Ribeiro já tinha diagnosticado o que faltava aos jogadores do Atlético de Ibirama. O nosso grupo, em alguns momentos da partida, perde a concentração, perde a autoestima do jogo. Todos os chines de Santa Catarina num só programa. Isso é em Jogo Aberto SC. Meio-dia e quarenta e nove, o jogo Aberto SC volta com informações do Inter de Lages, que precisa recuperar pontos perdidos em casa. Não é mesmo, Dudinha? Fala lá. Depois de perder a invencibilidade em casa, o Inter de Lages vai tentar a vitória em Blumenau, onde joga contra o Metropolitano. A equipe que teve boa atuação no último jogo contra o Joinville precisa vencer para continuar vivo na disputa. Para esta quinta-feira, o técnico Mabilia não vai contar com o Valdo Bacabal, que está suspenso por cartão vermelho, mas deve ter em campo jogadores importantes que vêm se destacando no campeonato. A gente tem dois jogos muito fortes quanto o Metropolitano e a gente tem que focar nesses dois jogos que a gente sabe se a gente vencer, a gente está de novo na competição. De Lages, Eduarda Demenech para o jogo Aberto SC. Claudio Onir Miranda, o tamanho da importância do jogo do Inter de Lages para o Colorado é do mesmo tamanho para o Metrô, que não vem muito bem na competição. Aliás, duas equipas que acabaram se complicando nas últimas rodadas. O Inter conquistou uma grande vitória fora de casa contra o Cristiúma. Em casa se complicou. Por quê? Porque o Bacabal fez bobagem, acabou sendo expulso e aí a vida do Internacional ficou muito difícil. E o João Invinho também habitou do jogo, ficou só atrás. Agora, para o Inter e o Metropolitano, só a vitória interessa. Particularmente, acho que os dois estão fora da disputa pelo título. Já já a gente vai falar sobre o adversário do Inter de Lages, o Metropolitano, porque antes, um recado muito importante. Você está se sentindo cansado demais? Seus dias são estressantes e sem emoção? A vida a dois vai de mal a pior conheça então, ativo, o estimulante do homem moderno. Com esse poderoso estimulante, seus dias serão mais intensos e prazerosos. Ele não vicia e age vários dias no seu organismo. Ajuda a dar mais empolgação, confiança e criatividade entre quatro paredes. Tirem suas dúvidas no 4052-9400. E atenção, se ligar agora, você leva o seu ativo com um super desconto, facilidade no pagamento e muito mais. Não deixe a vergonha, a timidez, a rotina, balançar o seu relacionamento. Ativo pra ficar confiante, disposto e pronto pro que der e vier. 4052-9400. Repetindo, 4052-9400. Ativo o estimulante do homem moderno. Não vou ligar hoje, já liguei antes do programa, já fiz o pedido. Quatro caixas já tá bom, né, Claudio Amir? Tá construindo um breve, pô, tá construindo um concreto. Pelo amor de Deus, gente. Pronto concreto. Sabor, tem ouvido ainda não. Luciano Silva e as informações do Metrobala pra gente. Fala aí, Luciano. Boa tarde, Luciano Boas. Um abraço a você, para os amigos do jogo aberto da Boa de Santa Catarina. Verdão do Vale se apresentou hoje pela manhã na Associação da Autona depois da derrota pra Chape por 1 a 0 no último domingo na Arena Condá lá em Chapecó. Metropolitano encara o Internacional nessa quinta-feira no SESI aqui em Blumenau. E o técnico Pingo terá a volta do zagueiro Elton e do volante Rodney que ficaram de fora na partida lá no Oeste. O metrô tem três pontos e é o quinto colocado do hexagonal. Joga duas vezes na sequência com o Inter de Lages nessa quinta aqui em Blumenau e domingo no Tio Vida. Jogo marcado para essa quinta no estádio do SESI às sete e meia da noite terá a arbitragem de Ronan Marques da Rosa com o Thiago Americano Aves e Alex dos Santos nas auxiliares. Luciano Silva de Blumenau para o jogo aberto da Band. Grande abraço, Luciano Silva, narrador da Band FM Floripa, Band FM Lages, Claudio Onir, no último jogo do Figueirense, muito se falou sobre a eficiência do ataque do Furacão. A questão do ataque do Figueirense é o seguinte, no jogo com o Criciúma tem que se considerar que o Criciúma veio postado como time pequeno. O Criciúma veio jogando como time pequeno e o Figueirense tem dificuldade para jogar com um time de melhor expressão no campeonato catarinense. Criciúma todo atrás, duas linhas de quatro, jogando atrás, jogando atrás, não veio para o jogo. O ataque do Figueirense poderia ter funcionado um pouco mais se Mazola tivesse a condição principalmente de buscar mais o jogo junto com o Marcão. O Marcão não apareceu para a parteira, voltou ao time e não marcou. Agora, que o ataque é eficiente, é. Agora, o Ferrolho o Criciúma fez, meu amigo, foi algo impressionante. Eu queria te fazer a pergunta, a mesma que eu fiz para o Sando Ventura ontem. O Criciúma entrou no hexagonal nessa rodada e segue lá na lanterna. Ou seja, tem que ir para o tudo ou nada. A proposta do Criciúma não foi essa. O Criciúma me picou totalmente da possibilidade de chegar a uma final do campeonato. O Criciúma não queria perder no estádio Orlando de Café. Só. O Criciúma entrou para segurar o máximo possível o jogo. Com um minuto no primeiro tiro de meta cobrado pelo goleiro do Criciúma. O Criciúma tem cheira. O Criciúma demorou para cobrar. Eu acho que o grande erro da vitragem não foi na marcação de pênalti. O pênalti não existiu. Achou que não? Não, para mim não foi pênalti. Não é aquele bracinho atrás? Não, não, para mim não foi pênalti. Continuou achando que não foi pênalti. O Mazola ele foi imaturo. Se ele colocou um pouco mais à frente aí sim essa carga poderia acontecer de forma mais visível. Eu acho que o Mazola foi realmente imaturo. O que aconteceu naquele Flamengo e Vasco com o lance do pênalti em cima do Marcelo se eu não estou enganado? Isso. Aí sim poderia ser pênalti do Figueirense. Para mim não foi. O grande erro do Rodrigo Dallosa Ferreira qual foi? Deixaram o Criciúma fazer o antejogo durante toda a partida. Desde o momento que a bola começou a rolar o Criciúma só fez antejogo. O Criciúma se comportou como um time pequeno nos cartéis. Vamos falar sobre a produtividade então do ataque do Furacão no campeonato que muito foi falada nessa produtividade no último jogo. Quem fala pra gente é o Dudu atacante do Figueirense. Olha lá. O empate diante do Criciúma não era o resultado esperado pelo Figueira. Aliás além do resultado o que chamou a atenção foi o fato do Figueirense não ter marcado o gol na partida. Nos 13 jogos do estadual o Figueira só não balançou as redes do adversário em duas oportunidades. Foram 20 gols ao todo. A gente costuma fazer gols em quase todos os jogos infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol furar o bloqueio do Criciúma mas buscava esse outro jogo contra o Chapecoense e tentar furar o bloqueio deles também pra sair vitória aos dentro de casa. Além desse dado um outro relacionado à defesa mostra bem o porquê do Figueirense ser o líder do hexagonal. Dos 13 jogos que disputou até aqui no Catarinense em 6 o Figueira não tomou gols. Agora o time de Agel Fux vai ter pela frente a Chapecoense equipe de melhor ataque na competição com 21 gols marcados. As duas equipes atacam bastante e procuram sempre o gol do adversário eu acho que essa poderia ser uma semelhança mas claro peça diferente com algumas jogadas diferentes que eles têm de nós um modo de jogar mas eu acho que uma semelhança boa seria essa sempre buscando o gol e atacando muito bem. Serão dois jogos seguidos contra o Verdão do Oeste que está empatado em número de pontos com o Figueira dois triunfos contra a Chape podem além de classificar o Figueira tirar as chances do rival de chegar à final. Está uma disputa muito grande sobre a liderança entre nós e a Chapecoense enquanto antes a gente matar os adversários e se distanciar vai ser melhor para nós. Então é a palavra do Dudu apenas mais uma informação sobre o Figueirense o técnico Argel Pux teve proposta do Fluminense mas os diretores do FU acharam altíssima a rescisão contratual do Argel e acabaram desistindo o negócio e fecharam com o Ricardo Drubes. Aquilo que a gente já imaginava o Argel agora vai virar aí o foco dos grandes do Brasil. E o Argel a cada queda treinador tanto no futebol paulista como no futebol carioca pode ter certeza que o Argel vai ser sondado. O Argel é um técnico que comprovou a sua capacidade no campeonato brasileiro da primeira divisão vem comprovando o Catarinense. Não é por acaso que o Figueirense esteve na frente tanto na fase classificatória como continua também na frente lá no pelotão da frente nessa fase de exaguar o semifinal. Vamos agora falar da Chapecoense e informações do Verdão do Oeste adversário do Figueira aqui quarta-feira no Escatele com Ivan Carlos. Alô Ivan boa tarde. Boa tarde um grande abraço aos amigos da Band. A Chapecoense não terá a Wanderson seu principal jogador dos últimos anos na posição como primeiro volante. Isso deve fazer com que o técnico Vinícius Eutrópio opte por três volantes um meia e dois atacantes. Naquele sistema já anunciado alguns dias atrás e que na verdade não foi pra prática do quatro quatro dois. A preferência do treinador da Chapecoense é o quatro três três é isso que vem aplicando até então com os jogadores do ataque tendo que voltar para marcar. Existe portanto a grande possibilidade dele mandar a campo um quatro quatro dois com três volantes né e tendo apenas dois atacantes provavelmente Adanias que é o jogador de ataque que mais volta para marcar. O técnico deverá repetir diante do Figueirense nesta quarta-feira o mesmo time apenas com a ausência do Wanderson mas o mesmo time que vinha jogando até então entrando no lugar do Wanderson automaticamente jogador Gil. Chapecoense espera conquistar pelo menos um empate nesta quarta-feira na capital do estado para no domingo buscar uma vitória em casa perante sua torcida e a partir de aí assumir definitivamente a ponta do exagonal semifinal do campeonato catarinense. O departamento de esportes da rádio Super Condá de Chapecó para os amigos da Band Ivan Carlos Grande abraço Ivan Carlos e a todo mundo lá da rádio Super Condá Vamos agora falar do Joinville apresentou dois reforços vindos mais uma vez do Atlético Paranense Se o problema do Joinville estava nas laterais é difícil de afirmar mas a diretoria do JEC parece preocupada com a posição tanto que contratou logo dois jogadores um para a direita e o outro para a esquerda Mário Sérgio e Heracles vêm do Atlético Paranaense em definitivo com contrato de dois anos e sem custo para o Coelho Nós temos Copa do Brasil no dia primeiro já a nossa primeira participação contra o Ituano os dois evidentes que não vão ter condição de ser inscritos para o Catarinense porque as inscrições já encerraram mas já vão ser inscritos para a Copa do Brasil e Brasileiro O lateral direito Mário Sérgio tem 23 anos e foi revelado pelo Vitória da Bahia No ano passado ele foi reserva de Suelito no Atlético Paranaense e chega ao Joinville para em um primeiro momento assumir a mesma condição Tudo vem na hora certa e eu vou esperar o meu momento assim como lá no Atlético lá tive oportunidade acho que aqui também vou ter porque é um campeonato longo tem lesões tem cartão e eu acho que vai ser bom essa disputa de novo O lateral esquerdo Heracles tem 22 anos e foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2013 teve uma boa passagem no Havaí mas uma séria lesão no joelho o afastou do futebol por um ano e três meses agora totalmente recuperado da lesão ele espera dias melhores no Joinville É um recomeço da minha carreira e eu estou com a cabeça muito boa muito concentrado e quero vir ajudar a esse projeto que o Joinville tem de se manter na Série A e até antes do início da Série A até a Copa do Brasil Além do goleiro Bruno convocado para a seleção brasileira olímpica outra novidade no Criciúma fica por conta das categorias de base que tem agora um novo avaliador técnico conhece esse moço aqui? Ah, quem não conhece fala pra gente aí Grisô Eu estou feliz estou surpreso para mim foi uma uma maravilha esse convite eu quero colocar a minha a minha a minha experiência e aquilo que que eu aprendi no futebol eu quero ser útil ao Criciúma se possível vou fazer o possível para isso colocar tudo aquilo que eu aprendi e se eu puder acrescentar em qualidade em alguma coisa já está de bom tamanho a minha passagem é um começo né corrigindo né apenas para corrigir não é o Bruno é o David goleiro convocado para a seleção brasileira olímpica jogava alguma coisa esse tal de Grisô jogava muito bom de papo grande profissional jogava muito Grisô parabéns Criciúma pela sua contatação e o Atlético de Ibirama resolveu senhor Claudio Anir Miranda adotar a receita que foi sugerida pelo jogo aberto SC alô time de Santa Catarina fiquem de olho aqui porque deu certo lá olha só lá no início do quadrangular da morte o técnico Abel Ribeiro já tinha diagnosticado o que faltava aos jogadores do Atlético de Ibirama falta na verdade é melhorar a autoestima o nosso grupo em alguns momentos da partida perde a concentração perde a autoestima do jogo aí o Lucas Miranda resolveu ajudar o Abel e sugeriu uma música para melhorar a autoestima do pessoal se o problema é autoestima quem sabe uma musiquinha ajude Abel então vamos dar assim só um gostinho pra eles do que que é essa música de autoestima vamos lá então vamos autoestima e não é que deu certo rapaz verdade verdade é isso mesmo era tudo que nos faltava o Atlético hoje está na liderança do quadrangular da morte e com mais uma vitória praticamente dá adeus as chances de rebaixamento aliás rebaixamento é uma palavra que nem aparece mais nas entrevistas do presidente Ayres Maquete agora o foco é o título do quadrangular então quem sabe até ser campeão do quadrangular se faria bem pra nós aí ó Ayres Maquete dizendo vai ter carro de bombeiro em Birame e tudo parece volta olímpica opa presidente não tem título de quadrangular pode ter certeza agora é muito interessante permanecer na primeira divisão agora com aquela música ali provavelmente tiver rebaixado meu Deus coisa horrorosa vamos olhar o que que falou o técnico do Havaí o Raul Cabral sobre a situação do time e tudo mais olha só abre aspas para o técnico havaiano tá dizendo o seguinte desde o jogo anterior sabíamos que teria que pontuar em todos os temas de deixar passar para o próximo jogo mas agora não dá a torcida está pressionando a equipe e o que temos que fazer é trabalhar manter o foco recuperar a confiança dos jogadores eles não chegaram aqui de qualquer maneira tem um histórico e aí Claudiane e aí esse histórico tem que ser honrado pelos jogadores azul pela sua diretoria e comissão técnica porque o torcedor com certeza vai honrar o histórico dessa grande nação azul e todo o histórico de tradição da equipe do Havaí até porque ele vai para o estádio para incentivar o Havaí parceiro 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 Carlos Miranda grande abraço hoje o Copa Cozinha Bandia FI M 6 da tarde é isso aí o jogo aberto vai ficando por aqui a gente volta amanhã um mês de e meia tchau boa tarde uma tarde para você e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí